Olá, dona Patrícia Rodrigues da Silva, agora assessora parlamentar. A senhora ganhava até maio R$ 8.490,00 por mês, quando na realidade o seu salário deveria ser salário base de R$ 2.219,00. Graças a nossa denúncia ao Ministério Público, a senhora passou a ganhar R$ 8.610,00. 2% de aumento em relação ao que a senhora ganhava em maio. Agradeça isso ao presidente Milton Leite e à mesa da Câmara por ter enganado o Ministério Público e feito de mim um idiota. Diga isso à sua família. Tem coragem? Eu acredito que não.